A Turquia dividida após a vitória apertada de Recep Tayyip Erdogan no referendo de domingo, através do qual 51,3% dos turcos lhe concederam poderes testados sem precedentes. Acho que o resultado do referendo é suficiente para dar ao presidente novos poderes, mesmo se o resultado estatístico é de 50-50. É óbvio que uma grande parte da sociedade não aceita este resultado. O presidente torna-se, assim, todo poderoso, com mais controle executivo, legislativo e judiciário. Acho que a decisão da junta eleitoral em considerar os votos, sim, não estampados como válidos, a pedido do partido no poder, é um grande escândalo. Estamos em silêncio diante disto. Particularmente peço ao partido da oposição para denunciar. Não sei o que é que o novo sistema vai trazer, mas estou muito feliz porque pessoas como eu apoiaram o presidente. Estou contente, pois o sistema novo será bom. Cerca de 25 milhões de eleitores votaram 18 emendas à Constituição. Um sentimento de desconfiança instalou-se no país. Um sentimento de desconfiança instalou-se no país.